Fala amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma bomba de água movida apenas pela pressão do ar. A gente já tem aqui no canal um modelo desse, no qual a gente fez a bomba movida pelo catavento. É um catavento que bombeia o ar e faz a bomba funcionar. Porém, essa bomba aqui a gente vai usar um meio diferente para fazê-la funcionar. Por que eu estou gravando de novo a montagem dessa bomba? Naquele vídeo teve muita gente que não entendeu como funciona. Por isso eu vou montar ela agora para vocês e já vou explicando todas as dúvidas que ficaram naquele vídeo para não ficar dúvida nenhuma de como ela funciona. Bora lá então pessoal para a construção da bomba. Se você quer construir um catavento para fazer a sua bomba funcionar, eu estou deixando aqui na descrição o link do vídeo para a construção do catavento, que é uma bomba de ar. A força do vento bombeia o ar para dentro da nossa bomba. Então o link está aqui na descrição do vídeo, é só você assistir que tem o passo a passo. A construção da nossa bomba é muito simples. Eu vou começar fazendo um furo em um cap de 100 milímetros com uma serra-copo de 38 milímetros. A gente faz o furo bem no centro do cap. E nesse cap vai rosqueado uma flange de 3 quartos de água, 25 milímetros. A gente vai colocar a parte soldável virada para o lado de fora do cap. E a parte que rosqueia para o lado de dentro. E aí a gente vai apertar bem. Não precisa passar cola, nada aqui, porque a borracha faz uma vedação perfeita. É só a gente apertar bastante aqui o lado de dentro. Agora, com uma serra de 64 milímetros, a gente faz um furo em outro cap de 100 de esgoto. Nesse cap, a gente vai rosquear uma flange de 50 milímetros de água. Lembrando que a parte soldável fica para o lado de fora. A parte da rosca, para dentro. Coloca bem apertado. Essa daqui é uma boia de caixa d'água. A gente tem que escolher um modelo que entra no tubo de 100, não fica muito justo e nem muito largo. Esse modelo aqui é perfeito, porque ele é meio quadrado. Então, ficam umas laterais boas aqui, para a água poder estar passando pela boia. Porque ela vai trabalhar dessa forma aqui. Se for uma boia muito larga, ela vai ficar presa aqui nas laterais e a água não vai passar por ela. Então, esse modelo aqui, ó, fica perfeito. A gente vai desmontar a boia, tirando esse pininho aqui. E agora a gente vai cortar essa pontinha fora. Essa daqui é uma válvula de retenção de água de 50 milímetros. Você encontra essa válvula aqui em qualquer depósito de construção, no Mercado Livre, na Shopee, na internet você acha. Não necessariamente precisa ser uma válvula de 50, pode ser uma válvula menor. Porém, quanto menor a válvula, menos passagem de água e de ar. Então, pode ser que sua bomba demore mais para estar enchendo. A gente vai abrir ela, desrosqueando. E essa daqui é a válvula que faz tudo funcionar. O que a gente tem que fazer agora? Na parte aqui, que fecha, desse lado aqui, a gente vai fixar a nossa boia, fazendo um furo e enfiando ela aqui. É essa válvula aqui que vai fazer tudo funcionar. A abertura e o fechamento dela, que vai fazer a bomba jogar água para fora e depois entrar essa água de volta para estar fazendo ela funcionar. Usando o ferro de solda, eu fiz um furo que cabe certinho o ferrinho aqui da nossa bomba. Ele vai encaixado assim e depois a gente põe super cola aqui dentro e ele não vai soltar mais. Lembrando que tem que deixar isso aqui o mais reto possível. Para fazer a montagem da válvula é muito simples. A gente vai pegar o nosso cap de 50, vai colocar ele virado dessa forma aqui na boia. Depois a gente coloca um pedaço de tubo de 50, já pode colar ele aqui. A gente pega um lado da válvula e cola aqui também. Então ficou assim pessoal, a válvula colada aqui no cap dessa forma. Agora a gente só precisa colar a válvula dessa forma aqui, na ponta do ferro. Muito cuidado na hora de passar cola aqui, para não pingar cola na válvula e acabar estragando a nossa válvula. Agora a gente só precisa rosquear a parte de cima da válvula aqui. E ficou dessa forma. É esse mecanismo aqui que vai fazer tudo funcionar. A válvula e a boia. Esse aqui é um tubo de PVC de 100 milímetros. Eu cortei ele com 50 centímetros. Porém você pode usar o tamanho que você quiser. Não existe um tamanho padrão, pode ter 6 metros se quiser. Eu estou utilizando esse tamanho aqui, porque o meu lagro tem mais ou menos 80 centímetros de fundura. É o tamanho que vai dar certo para mim. Uma vez que a bomba tem que ficar submersa. A boca da válvula tem que ficar submersa. Quanto mais submersa, melhor. De um lado do tubo de 100, a gente vai colar o nosso cap com a frange de 3 quartos. Lembrando que tem que passar bastante cola. Do outro lado do tubo, a gente vai colocar a nossa válvula e a boia. Dessa forma aqui. Lembrando pessoal, que tem que ser bem colado. Aqui na parte de cima, eu vou fazer um furo para fazer a entrada do ar. É por esse furo aqui que vai entrar o ar, que vai fazer a nossa bomba funcionar. Para isso, eu vou estar colando essa mangueirinha aqui, dessa forma. Usando super cola. Por garantia, eu vou estar colocando dois parafusos aqui no cap para ajudar na pressão. Uma vez que, como a pressão aqui é alta, pode ser que o nosso cap venha a soltar mesmo colado. A gente coloca aqui esse parafuso. Não vaza ar por ele e o cap fica bem preso. Finalizei a montagem da nossa bomba. E agora eu vou mostrar para vocês como que ela funciona, para não ficar nenhuma dúvida. Desse lado aqui, ficou a saída da água. E desse lado aqui, ficou a entrada da água e a saída do ar. A bomba vai trabalhar em pé, nessa posição. Ela vai ser colocada abaixo do nível da água. Pelo menos um dedo abaixo, para que a água comece a cair aqui dentro. Conforme a água vai caindo e for enchendo a bomba, a água for subindo pela bomba aqui, ela vai encontrar aqui aquela boia que a gente colocou. A boia vai começar a subir junto com essa água que está entrando. Conforme ela sobe, ela vai fechar a válvula aqui em cima. Ao mesmo tempo, vai estar entrando o ar aqui normal. Só que esse ar vai estar saindo pela boca da bomba, porque a válvula ainda está aberta. Quando essa água chegar em um nível que forçar a boia a ponto de fechar a válvula, essa válvula vai fechar e o ar vai continuar entrando. Porém, agora o ar não consegue mais sair, porque a válvula fechou. O que resta para essa água é ser empurrada pelo ar. Porque o ar continua entrando, a pressão aqui dentro começa a aumentar. E como não tem para onde sair, a única forma é essa água sair aqui por baixo, pelo encanamento que vai estar aqui. Então, o ar vai funcionar como um pistão, fazendo pressão e forçando essa água para fora. Quando a água terminar de sair aqui e não tiver mais água, a pressão vai acabar escapando por essa saída. Nesse momento, a boia que estava aqui sendo forçada pela pressão do ar, a válvula que tinha ficado presa, porque tinha uma pressão de ar aqui dentro, não vai mais ficar presa, porque essa pressão aqui dentro vai acabar. E aí a boia vai cair. E nesse momento, começa a encher de novo. E aí se repete o ciclo. Vai começar a encher, a boia vai fechar a válvula e a pressão vai jogar água para fora. E assim vai ficar enquanto tiver pressão de ar entrando aqui. Essa pressão de ar, a gente pode estar usando qualquer tipo de bomba que faça pressão. Uma bomba de motor de geladeira, o nosso catavento. E nesse vídeo aqui, eu vou estar utilizando aquele oxigenador que a gente fez, que funciona com energia solar. Eu vou mostrar para vocês agora como vai funcionar lá no lago. Esse daqui é o nosso oxigenador, a nossa bomba de ar, que vai fazer a nossa bomba funcionar. Se você quer construir um igual a esse, o link está aqui na descrição. É só dar uma olhada lá. É assim que ele funciona. São duas bombas de bicicleta e aqui sai a pressão do ar. Eu vou ligar ele ali na nossa bomba e vocês já vão ver como que vai funcionar a nossa bomba de água. Ele pode ser ligado em uma fonte 12V, em uma bateria ou diretamente no painel solar. Eu estou utilizando aqui um painel solar de 55W, um controlador de carga e uma bateria de no-break. Mas a gente pode ligar direto no painel solar também, não tem problema. Aqui está a nossa bomba e eu vou utilizar essa mangueira de jardim para estar puxando a água com ela. O ideal seria colocar aqui o mesmo cano de PVC de 3 quartos, mas eu vou colocar aqui essa mangueira mesmo. Então ela vai encaixar daqui ó, na ponta desse cotovelo. E para ela ficar em pé dessa forma, eu vou colocar dentro de um balde, encher esse balde de pedra para a gente poder colocar dentro do lago. Nossa bomba ficou em pé e eu já coloquei aqui a mangueira do ar. Essa mangueira vem aqui do nosso oxigenador, da nossa bomba ó, ela é interligada aqui. Coloquei a bomba dentro do lago e já fiz todas as ligações. Essa é a ligação de ar, então essa mangueira aqui que vai levar o ar lá para a bomba. Essa mangueira aqui, a mangueira de jardim, é a que vai trazer a água bombeada da bomba. Eu amarrei essa corda para quando a gente precisar tirar a bomba, a gente puxa ela por aqui. Então a bomba ficou ali, eu vou ligar ela agora para vocês verem o funcionamento dela. Para ligar, é só colocar esse conector aqui e o nosso compressor começa a funcionar. Vai começar a sair bolhas ali. Como estava desligada, a bomba já está cheia de água. A ponta da mangueira está ali ó, já começou a bombear a água. Quando essa água acabar, vai começar a entrar água de novo na bomba. Acabou a água ó, saiu a pressão. E agora vai começar a carregar a bomba de novo. Abriu a válvula ó. Nossa bomba começou a encher de água. Assim que ela terminar de encher de água, a válvula vai fechar, vai ter pressão de ar dentro e a água vai começar a sair de novo lá na ponta da mangueira. Encheu a bomba ó. Vai começar a sair a água lá na mangueira. Se eu desligar o nosso compressor, vocês vão ver que vai parar de sair a água lá ó. Vou desligar ó. Acabou a pressão ó, que tinha na bomba. Está saindo o restinho de pressão que ficou ali ó. Vou ligar de novo. Vai começar a fazer pressão e a água começou a sair de novo. Agora a bomba vai voltar a encher. A válvula ainda não abriu. Abriu agora a válvula. E a nossa bomba começou a encher de água de novo. E vai ficar repetindo esse ciclo. A bomba vai encher, vai jogar água pra fora. Vai encher de novo, joga água pra fora. E fica assim o tempo todo. Ela terminou de encher ó. Já vai começar a sair água aqui de novo na ponta da mangueira. Lembrando pessoal, que essa mangueira aqui está com mais ou menos uns 2 metros de altura. E vai começar a sair de novo na ponta da mangueira. Passei a mangueira lá em cima do nosso pé de manga. Está dando mais ou menos uns 4 metros ali. Agora a nossa bomba está enchendo. Vamos ver se ela vai jogar água. A água vai ter que subir até ali em cima. Isso aqui é pra gente ter uma ideia de quanto ela consegue jogar de altura. Igual a nossa outra bomba que a gente fez usando o catavento. Vai depender da pressão do ar que você tem. Quanto mais pressão de ar, mais longe a sua água vai. Ali ó, onde está saindo aquelas bolhas é onde está a bomba. Está saindo um pouco de vazamento. Mas é fácil corrigir. Acabou a água de dentro da bomba ó. Ela vai começar a encher de novo. Espero que agora tenha dado pra vocês entender como que a nossa bomba funciona. Já que eu tive muitos comentários naquele vídeo. O pessoal falando que não entendeu. Muitas vezes o pessoal me xingando. Falando que era mentira. Que a bomba não funcionava. Por isso eu fiz esse vídeo pra esclarecer. Esse vídeo aqui não é mentira. Tem gente falando que não tem como isso funcionar. Que fizeram vídeo falando que não tem como funcionar. A prova está aqui. Isso daqui não é nenhum mistério. O que está fazendo tudo funcionar é a pressão do ar. Isso aqui não aqueles motor perpétuo que o pessoal inventa por aí. E diz que funciona, mas na verdade não funciona. A gente não está inventando nada. A gente está transformando a energia como em uma outra bomba qualquer. A diferença é que a gente está pegando a pressão do ar pra bombear a água. É como no vidro do seu desodorante. Você tem o desodorante dentro do vidro. E você tem um gás fazendo pressão. Quando você aperta o botão do spray. O gás empurra a substância que está dentro daquele vidro pra fora. Liberando o spray do desodorante. A nossa bomba é praticamente a mesma coisa. A gente vai pressurizar. A gente vai encher ela de água. E depois pressurizar empurrando essa água pra fora. Algumas pessoas comentaram aí no vídeo. Que era igual o funcionamento da bomba carneiro. Não é. A bomba carneiro é o golpe de ariete. Que faz a bomba funcionar. Esse nosso modelo aqui não tem nada a ver com a bomba carneiro. Se você quiser construir o catavento. O link está na descrição. Se você quer construir essa bomba. Também está na descrição. Se você quiser usar um motor de geladeira. Também dá pra usar um motor de geladeira. Qualquer coisa que gere pressão de ar. Vai fazer a nossa bomba funcionar. Se você gostou do vídeo. Já deixa aquele like. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.